E uma nova lei proíbe que restaurantes, bares e lanchonetes utilizem cardápios exclusivamente digitais no Piauí. A medida que foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles exige que esses estabelecimentos também disponibilizem versões impressas dos menus. Com a modernização e o cenário altamente tecnológico dos últimos tempos, muitos restaurantes acabaram aderindo aos cardápios digitais. Mas mesmo assim, existem estabelecimentos que nunca abriram mão do catálogo impresso. O empresário João Nilson é um exemplo disso. A gente aderiu ao cardápio digital, mas o impresso a gente sempre teve ele, toda vida. A gente nunca deixou de abrir mão do cardápio impresso. A clientela da gente que tem classe média, baixa, alta. Tem cliente que às vezes não tem tempo de estar ali no digital, já pergunta logo o que tem, a gente já mostra ali, já vai em cima de algum item e tal. Assim, facilita um pouco. Fica mais explicado, como diz a história, né? Por aqui são aproximadamente 20 cardápios impressos, contendo diversos tipos de comidas e bebidas. O que facilita a vida daqueles que chegam e já querem fazer o pedido. A maioria dos clientes já diz, traz o cardápio, traz o cardápio. Assim, já tem um hábito, né? E aí, esse hábito a gente nunca tirou, não. Inclusive, há uns tempos a gente botou os que a gente cozinha nas mesas, mas o pessoal não aderiu muito, não. A gente tem o digital todinho, mas é usado mais o impresso mesmo. A popularização do menu digital aconteceu principalmente durante a pandemia, tentando evitar que o cardápio tradicional passasse de mão em mão e transmitisse o coronavírus. Recentemente, o governador do estado, Rafael Fontelli, sancionou uma lei proibindo que bares, restaurantes e lanchonetes utilizem exclusivamente cardápios digitais por todo o estado. A lei nº 8.126, barra 2023, é de autoria do deputado estadual Gessivaldo Isaías, do Republicanos. O que é que eu estou olhando para a questão do consumidor? Eu estou olhando para pessoas idosas, que às vezes não têm um celular com QR Code, às vezes não têm nem celular. Eu estou olhando para pessoas que às vezes têm um celular que ainda não é um celular que capta a questão do QR Code. Então, daí, nós entramos com um projeto de lei para que, pelo menos no estabelecimento, tenha um cardápio impresso. Não como antes, que tinha que ter 100% cardápio impresso. Só se alguém que chegar no estabelecimento não tiver o QR Code, o garçom possa oferecer o cardápio impresso. Os estabelecimentos devem se adequar à nova medida, que já entrou em vigor. Mas, para João Nilson, esse não vai ser um problema, já que ele sempre utilizou o cardápio físico. Na verdade, eu não estava sabendo ainda dessa lei, né? Mas já que teve, eu só continuo.